Olá, o meu nome é Manuel Andrade e participei na primeira sessão do Better Start. O balanço que eu faço é muito positivo, porque existe um ambiente onde todas as pessoas envolvidas demonstram total disponibilidade para nos ajudar com o que for preciso. Gostei do contato com os outros empreendedores, que têm os seus projetos em diferentes fases e têm diferentes experiências pessoais e profissionais, o que proporciona uma troca de ideias muito produtiva. Também gostei das sessões com os mentores, onde pessoas de várias áreas nos ajudam com as suas visões específicas sobre o nosso projeto, dando sugestões e lançando desafios. Por todas estas razões, recomendo o Better Start a todas as pessoas que queiram desenvolver a sua ideia de negócio. Obrigado.